Gente, olha lá o Titã, legal né, fazer um vlog hoje, eu e o Titã Gente, os Titã, ué, não sumiu, aaaah, virou de novo Gente, os Titã, meu Deus, eles tão louco Gente, que absurdo Olha ali, gostei daquele ali hein, tá batendo palma? Meu Deus, o Eren virou Titã também, meu Deus, vai ter treta, treta de Titã Você é o Titã, Arnaz, você é o Titã, vem E você também é Mas você matou minha mãe Eu só abri o portão Quando você botar culpa em mim, quer dizer que você é petista Mano Quem tá ganhando a discussão? É, eu acho que o... Eu não sei O bombado, o bombado tá ganhando Ganhando a discussão? É, porque ele chamou o outro de petista É, ele votou no Bolsonaro esse grandão ali Nossa, não, não, mas ele tá certo, ele tá certo, tem que chamar mesmo Olha ó, tem que chamar mesmo Olha ó, tem um bolsonarista e esse daqui é petista Petista safado Petista safado Ereno petista Ereno é petista? Mas se eu sou de Konoha, como é que fica? Você que se foda, Kakashi Dá um beijo Bel, 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 ó Bel, Bel Oi 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 Gente, tá uma loucura aqui, Kakashi, vem aqui comigo, vem Eu vou te mostrar um negocinho Ô, Kakashi, vem aqui Vem aqui, Kakashi Se a gente tá num mundo louco, né? Tem uns Titã Ele tá rebolando Parou, desgraça, na hora que eu fui filmar Ele tá rebolando, gente Confia em mim Gente, a gente tá aqui num mundo totalmente perdido Eu vim parar aqui, junto com o Kakashi E o Chikamaru também tá aqui, em algum lugar Eu só vim buscar o Chikamaru E eu vim pra ver qual é dessa cidade Será que tem drogas e armas por aqui? Se não tiver, vou abrir meu negócio Foda-se Meu Deus, tem muito Titã aqui É o lugar dos Titãs Olha lá, o homem grande Galera Galera, o que vocês estão fazendo aqui no nosso mundo? Como assim? Eu vim procurar o Chikamaru Eu vim O Chikamaru? O que é o Chikamaru? O que é o Chikamaru? É um cara que seu amigo lá, o Levi conhece É nosso amigo E o Naruto O gatão Gente Eles fugiram? Eu não sei onde é que eles estão, mas eu acho que é melhor agir Eu acho que é melhor a gente ir pra um lugar melhor e mais guardado, hein? Cara, eu vou te falar um negócio Mas por que essa galera tá no nosso mundo agora? Eu já falei Eu vim aqui pra abrir um negócio de arma e droga Se não tiver aqui ainda, pode deixar comigo Eu abro Cê sabe que a gente é tipo policial, né? O Levi, eu vim... É, gente, eu não gosto muito de policial Então eu vou dar um fora dessa porra Gente, eu tô meio perdido aqui nessa cidade Onde será que fica numa autérica, hein? Precisa pagar um boleto hoje Puta que pariu Vou ter que pagar multa do boleto, caralho É, da Magazine Luiza, cês acreditam? Comprei um celular É, um J5 Bão o negócio É bom o celularzinho Gostei Tem WhatsApp Moia pelada É só pra isso que eu uso celular WhatsApp, moia pelada Nossa, eu tô brilhante, né? Eu fico brilhante aqui Legal Será que eu sou mágico aqui também? Zuam, bam, zuam Gente, tem uma menina ali Ô, menininha Ô, menininha Ô, boneca Vem aqui Conversar comigo Me dá uma ajuda aqui Tô precisando de uma ajuda Tudo bem, tio? Tu tá bem? Tudo bom, queridinha? Eu preciso saber Se você poderia Ficar com menos roupa Pode não Ela foi embora Kakashi Caralho Que que eu fiz de errado Não Ô, loirinho Rainer Vem aqui Ô, menino Vou chamar meu amigo Rainer Pra mostrar ele pra vocês aqui Pergunta pra você Ô, meu amigão Rainer Tá aqui falando de você Aqui no meu vlog Deixa eu te falar Cês sabem Quando é que tem um prostíbulo Aqui por perto Ó, eu não sei não Mas eu queria te falar Porque quando eu tava Daqueles outros universos Falaram de um jogo Que é o melhor jogo do mundo É o melhor jogo do bicho Cês tem alguma informação Pra mim? Como é que funciona isso? Ó, eu não queria abrir a boca Por aqui Porque tinha um falado Que tem polícia aqui Mas Eu só preciso de uma lotérica Eu saio de lá Com cinco mil no bolso Confia em mim, Reninzinho Sonhei com macaco verde Hoje à noite Eu acho que vai dar papagaio Mas é assim A gente já escolhe um animal E ganha dinheiro? Você escolhe um animal E você tem que ser abençoado E aí se você é abençoado Você ganha milhões de dinheiros E um monte de mulheres Nossa, eu amo o jogo do bicho Eu amo o jogo do bicho Legaliza Bolsonaro Junto com as drogas e com as armas Legaliza Bolsonaro Volta-se Eu queria uma arma Que disparasse droga Que separasse a droga? Que se chama tesoura, né? Você atirasse e saísse droga Ah, uma arma que atira droga? Tem, tem O nome disso é... É arminha de água Só que com uísque dentro Tem essa arma? Você quer que eu... Você quer... Gente, tá... O que tem dois anãos aqui atrás de mim, hein? Pessoal, é pequeno mesmo nesse lugar Ai Ô, Rennerzinho Deixa eu te contar Esse daqui, ó Vem aqui, meu amigo Kakashi Fica aqui do meu ladinho Esse daqui é o maior bicheiro da região Esse cara aqui, ó Com o olho dele Consegue lograr trios de dinheiro Em uma semana Esse filho da puta ganha todas Renner, ele nem sonha Isso é verdade Isso é verdade Ele só usa o olho Corno Eu quero xaringã Me dá meu xaringã, Bolsonaro É você que usa o xaringã Pra poder ganhar todo o jogo do bicho? Eu sou o famoso ninja que copia Eu jogo nos bichos E os bichos ganham Ele copia o resultado Esse filho da puta Gente, eu usei um lança hoje Tá tudo meio lento pra mim Cês acreditam? É um lança, chamas? Ô, Rennerzinho Aqui no seu mundo Cês têm uns olhos malucos? Tô procurando um vermelho Não é de droga É só olho Malu Tem o xaringã Tem o rinegã Tem o bakugã Ô, deixa eu ver aqui seu olho Deixa eu tirar uma foto aqui Só pra ver se teu olho é de xaringã Deixa eu dar uma olhadinha aqui no seu olho, Rennerzinho Vou mandar lá pro meu Pro, pro, pro Bito E ele vai ver se esse daqui é um tipo de olho raro ou não É amarelo Não sei Diferente, né, Kakashi? Que que cê acha? Parece um xaringã Eu acho que é um xaringã de merda Por isso que é amarelo, não vermelho O nome disso aqui se chama Dermatite nervosa ocular Que? Isso aqui é meu óculos Gente Eu tinha deixado meu lança aqui em cima Será que... Cadê meu lança? Você deixou ele em cima? Eles tomaram Caralho Fias da puta Porra, não consegui fazer isso não Não, tá faltando alguém aqui, hein Cadê o Juninho? Ó o Juninho Juninho Cheguei Ah, vim pro bar Foda-se É sexta-feira Vou beber Cansei Esse lugar de merda aqui Só tem titãs gigantes Estranho E aí, Kakashi Vamos tomar umas? Ficar bem louco Bora, pra Konoha Que embora o quê, irmãozinho? Tá só começando essa brisa Esses caras é loucos Vou tomar o minha Vambora Deixa eu pegar essa xícara aqui Pera aí Vambora Vou beber o minha Deixa eu pegar essa aqui Eita Isso daqui não tem ninguém, né Não tinha ninguém sentado aqui Então, meu, foda-se Deixa eu pegar um pouquinho Gente Que menininha bonita Você vai andar de moto? Legal Você tem que moto? Uma CG? Uma CG, eu acho Eu acho que ele tava andando de skate Fazendo downhill Fazendo... Mas, então, ué Como é que você veio Parar a nossa realidade mesmo? Eu já disse Meu sonho era abrir Uma boca de arma e droga aqui Mas eu vi que tem polícia Então, vou ficar de boa Só vou usar Vem aqui mais perto Vem aqui mais perto Estão falando por aí Que tu tem um tal de brindadinho Aí embaixo, hein Que história é essa? Tem, eu tenho um brindadinho Ele fica aqui Dentro das minhas caras Mas pelo volume Não é brindadinho É brindadão, né? Tô me chamando agora de Blim, blim, blão Blim, blim, blão Gostei do nome Ô, tão me chamando Peraí, peraí Que tão me chamando O que foi? Fala, filha da puta É, eu só ainda não entendi Como é que vocês chegaram aqui Eu já falei Vou repetir Eu vou repetir Pela última vez nessa porra Eu vim aqui Em busca de abrir Uma boca de arma e droga Mas tem polícia Essa parte eu já entendi Mas como que você chegou aqui? É, nós aqui É meio que é policial Todo mundo que usa Esse uniformezinho Aqui é policial Inclusive, Cacaxi Onde é que você arruma Esse uniforme? Perguntei Eu achei no alusamento Estou disfarçado Já tenho cinco dias aqui Ele roubou É mentira Ele roubou Ele comprou no Mercado Livre É sério Ele pegou Entrega full Chegou no outro dia Foi bom Eu já matei até Titã aqui já Vocês não sabem Estou há cinco dias aqui Procurando de camada Eu já tô querendo Louco ir embora Quando eu vi o Juninho Eu achei minhas esperanças Porém não quer ir embora Você é forte Você é forte Sou Cacaxi Aquele cara ali É o Titã que fez minha mãe morrer Pode ir Aquele ali Não, ele não é não Tá maluco Aquele homem ali Ele é o Titã Ele é o Titã Não, eu acho que não Ele é o Titã mesmo Ele me contou, gente Eu consigo Falar na sua cara Você podia falar na minha cara Falar na sua cara Ih, briga 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 Eu vou apostar no anão Qual é o seu nome? É por isso que a Crista Nunca vai querer casar com você Nunca vai querer nada com você Cala a boca Eu não vou nem falar o Piu Manda eu calar a boca Eu não vou falar o Piu Cala a boca Eu vou ficar quietinho Cala a sua boca Coitadinho dele, hein? Eu não entendi uma coisa Por que ele deu um pau em você? Porque ele é 10 vezes seu tamanho Sou o protagonista Foda-se Eu nem existo no meu anime Mas é... É que tu quer 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 Ô ciclista Oi, menininha Tá andando de moto? Filha da puta Que cabelo feio, hein? Não era pra tu zoar meu cabelo Olha Olha, filha da puta Se eu venho É, maldito Tá na hora de morrer Tá na hora de morrer Tá na hora não? Mas seu cabelo é bonito Pela manhã Se tu cair de moto Você é careca Não gosto de careca Careca Gente, eu não sou careca Eu uso disfarce de careca Só isso Mas eu tenho cabelo aqui embaixo Nossa E você? Que tem cabelo de capacete? É isso, cara É feio Parecendo um capeta É Aí, eu só vou fazer Um último pedido aqui Antes de sair dessa espelunca Que vocês chamam de Dona Maria Ó, você compra um corega Pro vovô? Minha dentadura tá caindo Faz uma semana E eu não achei Uma farmácia Que venda corega Eu acho que eu fiquei sem meu corega Hein, Kakashi Vamos voltar pro nosso mundo? Foda-se Vambora daqui Já não aguento mais também Caguei Vou abrir meu portal Uambas Uambas Sambalambas Calma, ainda não abri Ainda não abri Uambas Aaaaaaah Tchau 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 Tchau